A partir de agora, os donos de animais que ficam soltos em locais públicos serão responsabilizados. O animal que estiver solto e for cadastrado na prefeitura será recolhido e o dono terá cinco dias para buscar o animal. Já o animal que não tiver cadastro e for encontrado solto será recolhido e doado. O Pedro é o responsável por esse recolhimento. Ele explica como a população pode denunciar. Para fazer a denúncia é simples. Pode ligar para mim, 1-9653-5006. O Simão pode ligar para o batalhão ou ligar para o bombeiro, até mesmo para a radicultura, que sempre está, né? É ligar para os meios que já sabem o que vai comunicar a nós. E a gente vai rapidamente retirar esse animal da pista. Dentro da cidade também, muitas vezes tem animal comendo lixo, entendeu? Pode ligar para a gente também, a gente vê em maus tratos também, entendeu? Muitas vezes tem cavalo aí maus tratado, animal maus tratado. Liga também, a gente vai lá, vai abordar o pessoal, vai ver mesmo que o seu animal está mostrado e vai fazer nossa parte, nosso serviço. O cadastro pode ser feito com o Pedro ou na Secretaria do Meio Ambiente e é gratuito. Caso o animal seja recolhido, o dono pagará a multa e também a diária. Lá na Secretaria do Meio Ambiente, 1,5 abre, vai lá, cadraça o animal dele, paga a multinha que tem que pagar e paga a estadia do cavalo. Se for um dia só, a estadia é de um dia, se for dois dias, a estadia é de dois dias. E é cinco dias para o dono retirar esse cavalo, entendeu? Se ele não retirar em cinco dias, o que acontece com ele? Esse cavalo vai para a doação. Aí quem fez inscrição lá na Secretaria vai ter o nome da pessoa lá, tem comprovante que tem chácara, tem alguma coisa, mas vai para a pai e para a doação. Esse cavalo não fica mais dentro de rolante. Pedro, como que funciona para aquele animal que não é cadastrado? O que é cadastrado, você falou que tem a multa, que fica aguardando aqui, mas quando o animal não tem uma identificação, não é cadastrado, como que é o procedimento? Vai direto para a doação? Então, aí fica mais difícil para o dono retirar. O dono vai ter que ter prova se o animal é dele realmente, vai ter que ter o papel. Como ele não cadastrou, ele vai ter que ter foto do animal e levar lá na Secretaria do mesmo jeito. Só que vai ser mais complicado para ele, porque desde o ano retrasado, essa aí já começou em Rolândia, a gente não cobra nada para cadastrar o animal, tanto aqui comigo ou simulando na Secretaria. Se for na Secretaria, é mais rápido para cadastrar ainda, que lá ainda tem tudo certinho. Então, vamos cadastrar, o animal fica em baia, que fica em pasto, tem que ser cadastrado do mesmo jeito. Muitas vezes a pessoa fala, meu cavalo não escapola, meu cavalo não é uma hora ou outra, pode escapolir. E se eu pegar sem cadastro, não tem como eu saber de quem que é. Aí vai ser repreendido. Regularizar a situação desses animais era um pedido antigo da população, que durante anos acompanhou vários acidentes, em alguns casos, causando a morte do condutor e também do animal. Como responsável por esse recolhimento, o Pedro explica como eles atuam nos casos de acidente. A gente vai lá, a gente vai atrás do dono, como o dono está cadastrado do animal dele, ele vai assinar um processo. Vai ter que pagar o carro da vítima, vai ter que pagar a morte da vítima. Se a pessoa vir ficar em cama, vai ter que pagar os remédios, vai ter que pagar a diária da vítima. Então, por isso que eu falo, gente, ter animal é complicado, mas quem gosta tem que ter essa responsabilidade. Os animais recolhidos ficam nesse pasto da prefeitura durante cinco dias. Eles recebem água, ração, cuidados médicos e remédios se for necessário. O Paulo faz um apelo aos donos que cadastrem seus animais.